Música Feriado de encontro religioso na capital, 50 mil evangélicos se reuniram no parque Ayrton Senna, gente que aproveitou para pedir pela paz. A rotina da rua jornalista Valdir Laços mudou nesse feriado. Ambulantes tomaram conta do acostamento, inclusive Dona Mari, que preferiu trocar o descanso pelo trabalho. Um dia especial, né? E também para a gente ganhar mais um pouquinho. Segurança no parque Ayrton Senna não faltou. 60 policiais militares estavam no local. A preocupação da PM é no sentido de garantir também a segurança do patrimônio desse povo que vai vir ao evento. Logo foi possível perceber o porquê de toda essa operação. O verde do gramado do parque sumiu em meio à multidão. São evangélicos da Igreja Universal do Reino de Deus que atenderam o chamado e marcaram presença num dos eventos mais esperados pelos fiéis. O dia da decisão foi realizado pela primeira vez. Um evento igual a esse aconteceu simultaneamente em 27 capitais brasileiras. Fieis da Igreja Universal de Mato Grosso do Sul e do Brasil se uniram para renovar a fé. Dona Vani se converteu há 5 anos. Hoje ela veio pedindo paz e algo mais. A gente vai sair daqui como se fosse um touro quando entra na arena. Com aquela força, vai sair daqui com aquela energia para vencer.